Música Oi gente, eu sou Mariana Menotti, modelo e estudante de jornalismo. Tenho 10 anos de carreira e durante todo esse tempo tive o privilégio de morar em grandes cidades ao redor do mundo. Trabalhei para grifes importantes e fotografei editoriais e campanhas. Música Toda essa experiência me deixou ainda mais antenada no mundo da moda. Bom, estou aqui para contar uma novidade para você. Firmei uma parceria com o SBT Interior, onde juntos vamos produzir um programa dedicado à beleza. E para você, o que é beleza? Descubra aqui no SBT Interior. Música A cor que está bombando no momento é a cor Marsala. Provavelmente você já ouviu falar desse nome por aí. Marsala é a cor do ano de 2015. Música Ela é parecida com o vinho, só que com um nome mais chique. Uma cor quente que estimula confiança, elegância e sofisticação. Música Agora estou aqui nessa loja de acessórios e confesso que estou cada vez mais encantada com essa cor. Olha que lindo esse conjunto que eu escolhi, de brinco e anel. Foi incrível. Eu escolhi também esse brinco, que ele tem apenas um detalhe na cor Marsala. E ele é inteiro em ródio negro, que é uma outra tendência de acessórios. Essas foram algumas dicas para você arrasar nessa estação. Beijos e até o nosso próximo encontro. Música Música Música